Polirono, esse pôlei faz milho, queijo ralado e coco ralado. Tá curioso, né? Polite fubá e milho, receita especial. Hummm, esse pôlei é delicioso, Polironos. Fácil, fofinho e é um espetáculo de receita. Vale a pena fazer para aquele cafezinho da tarde. Todos vão amar, comer esse pôlei delicioso. Polironos! Hoje veremos, não, vocês vão fazer essa belezura aqui. Hummm, polite fubá, milho, coco, hummm, e queijo ralado. É uma delícia, mas profunda sabor na boca. Quer pra entrar com você? Assiste o vídeo até o final, é muito importante. Vai deixar um novo vídeo se programar, né? 1 a 500, inscrito. Edição, volta a vinheta. Uhul! Um vídeo, porcos, gretens, você não precisa ter uma tampinha de fermento, 50 gramas de queijo ralado. Duas colheres de sopa de coco ralado Também de trigo, o trigo tem que ser peneirado Quatro ovos E uma latinha de milho A mesma medida vale para o açúcar, o óleo e o fupá Todos os ingredientes serão partidos no liquidificador Venha me acompanhar Boleirão! A mensagem vai colocar o ovo no liquidificador Rescentar o milho O coco ralado O queixo ralado Boleirão! Só vou bater os ingredientes aos poucos no liquidificador Boleirão! 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 Já vou deixar o seu like e um beijo em seus corações Continuando a receita, eu irei colocar o trigo Agora é a festa do açúcar É a festa do óleo Boleirão! Boleirão! Continuando a receita, você vai colocar uma latinha de fupá Boleirão! Boleirão! Não se esqueça de colocar o fermento, hein? Senão o bolo não vai crescer Vai murchar Agora é só bater todas as suas ingredientes no liquidificador Ô Leironos, depois que eu bati todas as suas ingredientes no liquidificador Eu vou colocar na forma untada, que vai direto com a forma aproximadamente 40 minutos Hum, já estou ansioso para comer essa pele e sorraque Leironos, a massa é um pouco pesada, mas fique tranquilo No final vai estar tudo certo Olha como a massa fica linda Sassu, depois de 40 minutos no forno, o bonitão chegou Hum, não fecha a hora de comer, esposa, Sassu Agora que eu percebi, Sassu mudou de gravatinha Porra, espiando, tá? Hum, não fecha a hora de comer, não fecha a hora de comer Hum, é uma teliza, Poleronos Poleronos, passam Para o seu cafezinho, o seu cafezinho vai amar Hum, eu fico não por aqui, mas essa telizão é um cipolo Hum, é como se você sabe não, a gente vai no próximo vídeo No próximo vídeo, a gente vai no cenário diferente Mas não é um cenário aqui em casa É um cenário da natureza A gente já tem uma dica No próximo vídeo você vai, no próximo vídeo você vai No próximo vídeo você vai, você vai descobrir o que é Tchau Poleronos, Facebook, Instagram Hum, sabe como era o encretinho secreto desse porquê? Se você falou que é isso, você acertou Parabéns, hein? Tchau Prontos, tome um corno, estamos aqui Estamos onde? Gravamos Polo de teste Sim, polo de fulpa cremoso sem ovo Hum, uma delícia Hum, uma delícia Hum, uma delícia